Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu queria primeiro me apresentar, antes de chamar os nossos panelistas. Sou a Luciana Rachiba, como o Fabiano comentou, eu faço parte também da UIFAB e sou professora de inovação da Fundação Getúlio Vargas. E aí, falei, bom, deixa eu só explicar por que eu estou aqui. Acho que o assunto que nós vamos abordar, essas novas práticas, para mim, acabaram sendo uma paixão por entender que o nosso futuro se torna viável por esse tipo de práticas e modelos inovadores. E eu trabalhei 12 anos e meio na Natura e pude acompanhar projetos de pesquisa e implementação de tecnologias de campo, de agroecologia, e foi a partir daí que eu tive, acho que, essa ampliação de consciência e entender a importância do que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu queria começar chamando os nossos dois panelistas. O primeiro é o Walter Ziantoni, ele é engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem pós-graduação em sistemas agroflorestais pela Bangor University. É produtor, pesquisador e estudante do rompimento dos paradigmas estabelecidos pelo processo de distribuição da produção alimentar. E ele tem uma ampla experiência em economia rural, modelos de desenvolvimento sustentável, com experiência internacional em cargos de liderança e diversos trabalhos voluntários. Atualmente, ele desenvolve projetos de pesquisa na sessão de pesquisa e desenvolvimento da Fazenda da Toca Orgânicos, ajudando a consolidar um polo de excelência e inovação em processos produtivos e projetos agroflorestais. Walter, por favor. Eu queria chamar também para compor aqui o nosso painel o Davi Halitera. Não sei se é assim que fala, Davi. O Davi, ele é publicitário, é um francês que está em São Paulo desde 2006, e por isso até eu estava falando para ele, fala um português maravilhoso. Trabalhou como diretor da mídia da JWT, uma das maiores agências de publicidade e propaganda do mundo. Só que, ao completar 40 anos, o Davi começou um novo projeto de vida, de um misto de hobby, vontade de fazer algo próprio, ter um negócio próprio, largando a vida de executivo para cultivar orgânicos. Ele, a partir daí, arrendou a Fazenda Santa Adelaide Orgânicos em Morungaba, aqui em São Paulo. E, desde 2010, produz legumes, frutas e verduras. E hoje, eu tinha um número desatualizado, ele tem mais de 200 tipos de produtos que chegam à mesa do consumidor sem intermediários. Acho que esse é um grande desafio também que a gente deve discutir hoje. Por favor, Davi. Então, boa tarde. Acho que vou esperar a tela aparecer. Eu não posso esconder a felicidade, o orgulho que eu tenho hoje de falar na frente de um público tão rico. Não sei se a palavra é certa, mas acho que vocês vão entender. Hoje temos o pessoal de Carrefour, o senhor Acabar ali do BNP, o pessoal da Frontech, Hello Tomorrow, que eu queria agradecer muito, porque a gente faz um trabalho lá no campo que é muito difícil de apresentar e dividir com vocês. Vocês são todos, imagina, todos urbanos, uma vida louca, 70 horas mais por semana, ficando sempre ligado, estou vendo ainda vocês, curtindo a palestra, mas ainda não ficar desligando com o celular. Ou seja, eu vou tentar, então, ter esses minutos para dividir com vocês um pouquinho qual é o desafio de um produtor aqui no Brasil. São Paulo. Então, eu costumo dizer para as pessoas que falam francês que eu sou o peizão, a coisa mais simples de atender. O que eu vou tentar explicar para vocês, além do manejo, do desafio, é como a gente, nós, na roça, conseguimos ter um pouquinho de atenção dos consumidores e entender, no final do dia, se, de repente, vai seguir em frente com um modo de alimentação totalmente convencional, o que está lá presente, e, de repente, muda um pouquinho o foco e pensa em sustentabilidade, pensa em saúde, pensa no meio ambiente, pensa também em uma cadeia produtiva e vai, vamos dizer, atrás de uma proposta orgânica. Acostumo sempre apresentar minhas filhas, porque eu descobri uma coisa, acho que alguns de vocês são pais, e o grande desafio dos pais com crianças pequenas é como introduzir vegetais, legumes, outra coisa que batata frita, macarrão, bom, todo mundo já sabe. Então, descobri uma coisa, lá na fazenda, quando a gente passava os finais de semana com minhas filhas, na época era publicitário executivo, mas eu tinha uma pequena horta, e, quando eu levava as minhas filhas, na parte da manhã, para colher rabanete, cenoura, brócoli, coisa que as crianças não comem. Esse é o fato para vocês. Ele tinha esse prazer de colher, de levar para a cozinha, limpar e comer. Eu tinha percebido uma coisa, que o simples fato de elas ir atrás dos alimentos dava uma certa segurança sobre o que a gente iria colocar no prato. Então, isso despertou um certo raciocínio e me ajudou depois, quando eu decidi migrar para uma vida mais rural, desculpe os R's, não estou acertando ainda, esse foi um insight muito importante. Ou seja, sempre perguntar para as pessoas sobre de onde vem a comida. A gente não se acostuma com essas coisas. Então, a pergunta que eu vou fazer é o meu raciocínio hoje sobre resolver o fato que sempre, se você um dia escolhe uma proposta de permacultura, agroforestal, zero quilômetro, de colheta, o orgânico, muito bem. Você sempre tem que saber de onde vem a comida. Agora, atendido como funciona, vai ser mais rápido. Quando eu pensei sobre isso também, eu queria também resgatar umas coisas sobre a palavra consumir, consumação. se você pesquisa, agora porque todo mundo está conectado, você vai ver, a palavra consumir, consumação, significa o quê? Significa até acabar. Isso é muito importante. Esse é um outro insight que me ajudou bastante a construir um pouquinho a proposta e o meu dia a dia na fazenda. tem várias posts na internet, tem várias pesquisas na internet ou também na literatura que falam que uma vez que a gente vai acabar com a terra, com os animais, com a água, o que vai sobrar? Dinheiro, cartão de crédito, folha de cheque. Se isso for como estive, tudo bem, estamos salvos. Estou dramatizando um pouquinho, mas o assunto é muito sério. Aqui eu também pesquisei sobre três pessoas sempre que eu gosto de ler, sempre que eu gosto de indicar. O primeiro é Rudolf Steiner, um grande escritor, o Papa da Antroposofia. Eu recomendo muito. O segundo é Michael Pollan, ativista, professor. Ele escreveu vários livros, mas eu recomendo um deles, que é o terceiro, que se chama O Dilema do Univório. Ele fala muito bem do que está acontecendo nos Estados Unidos. Acho que vários países estão se experimentando nesse modelo. E o terceiro, um cozinheiro, nova-yorquinha, chamado Don Barber. Ele é chefe, ele foi dez vezes o melhor top-chefe do mundo. O restaurante dele se chama Blue Hill Farm. Ele tem também um restaurante na Fazenda dos Pais. Stone Barns do In Farm. Ele pensou desenvolver, criou e hoje defende o projeto, ou, desculpe, o conceito, o raciocínio do Farm to Table, que hoje é o que eu vendo. Eu vendo, além de produto orgânico, eu vendo o fato que você sabe de onde vêm seus produtos. Bom, quando a gente fala de orgânico, de repente, alguns de vocês vão achar meio batido, mas é muito importante. De um lado, você tem um morango convencional, e do outro lado, você tem um morango orgânico. Bom, algumas pessoas têm isso na cabeça. Convencional, é cocô. Bom, eu não conheço esse produto, mas alguns químicos vão, de repente, me ajudar com isso. É um morango orgânico? É um morango. Eu faço sempre essas perguntas, essas coisas, porque eu também sou feirante. Eu tenho sempre que lidar com dúvidas e perguntas sobre as pessoas que vão em uma feira orgânica, padronizada pela Prefeitura de São Paulo, considerada como modelo de feira orgânica, e ainda estou aqui atrás do meu balcão, da minha banca, estou vendendo cenoura, e as pessoas chegam na banca e falam essa cenoura é orgânica? Deixa eu ligar o laboratório, vou ver se está orgânico. Não. Então, aqui eu tenho sempre que explicar para todo mundo do que se trata. Então, você tem o quadro legal aqui, você tem em Brasília, no Ministério da Agricultura, um orgão que se chama CISOL, que é responsável pelo mapeamento de toda a produção orgânica no Brasil. Então, a gente pode responder lá na feira, sim, eu respondo, eu respeito todos os requisitos da lei, eu estou registrado no mapa, por favor, vai lá, e minha cenoura está orgânica. Eu acho que não está suficiente. Também tem o sistema de garantia do produto orgânico, toda a cadeia. Do momento que eu saio do campo, aqui, imagina se estou aqui colhendo minha cenoura, vai com o meu caminhão, depois tem tudo isso. Ok, mas o que acontece? Todos os passos precisam ser certificados. Meu Deus, complicou. Será que eu volto no supermercado e eu continuo? Desculpe, pessoal de Carrefour, não tenho problema nenhum com você. Eu volto no Carrefour, eu continuo a comprar minha alface, tudo bem, porque esse daqui vai me dar um trabalho e vai surgir um monte de dúvidas. Será que o transporte é adequado? Será que os locais são apropriados? Será que tem uma alvarada de prefeitura? Será que tem um certificado de produtor na gôndola do Carrefour orgânico? Será muitas perguntas, muitas dúvidas. Você vai entender um pouquinho o meu raciocínio. E aí, como ficou a história? Então, o que eu quero hoje ajudar, sempre eu falo, do que se trata, não só quando a gente fala de produto, a gente fala de cadeia orgânica. É muito simples, são três perguntas. A primeira, como eu falei desde o início, lembro da história das minhas filhas, sabe de onde vem, se a pergunta está respondida, está ótimo. posso conhecer? Oi, adorei seus sucos, vamos dizer que você está produzindo suco ainda. Posso conhecer sua fazenda? A Toca tem essa postura. A gente se conhece muito pouco, a gente não tem, a gente faz um trabalho totalmente diferente, mas Toca preza muito para a transparência. Nós, a Santa Delaide, prezamos muito para a transparência. Então, como você chega, que seja no Carrefour, que seja na minha banca, na feira, que seja no restaurante, se você não sabe de onde vem, se você não pode conhecer a cozinha e de repente aonde vem os insumos, esquece. E o terceiro ponto é sustentabilidade. Então, vamos lá, rastreadibilidade, transparência e sustentabilidade. Sustentabilidade, eu vou pegar o sentido mais básico da palavra. Eu vende, amanhã vou montar minha banca, certo? Vocês vão vir me visitar, adorei a palestra, tudo certo, vamos lá na banca do Davi. 10 reais eu pego de alface, faz sentido? Quem que manja compra de FLV aqui? Não faz sentido, certo. Então, de repente, você vai comprar, mas a semana que vem, quando eu vou trazer meu alface, ninguém vai querer comprar. Então, se o preço não está justo, a cadeia não é sustentável. Sustentabilidade também sobre o consumo de água, respeito do meio ambiente, reintrodução de plantas nativas, trabalhar com o que tem de bom na estação, respeitar o ciclo das plantas, ou seja, vamos dizer que esse é um desafio mais nosso de produtor. Transparência, a palavra mais estratégica para você, consumidor. Você pode chegar em uma banca, se você não sente transparência, você pode mandar um e-mail imediatamente pela Secretaria de Agricultura de Brasília e falar que queria conhecer a Fazenda da Toca, a Santa Delaide, não sei o que, para ir por orou, não teve acesso, não sente transparência, se o Ministério decide fiscalizar e que não tiver transparência mesmo, a multa é muito alta, muito alta. Eu preso um apartamento aqui no bairro, de 200 metros quadrados, você faz as contas, acho que muita gente conta muito rápido aqui. Outra coisa também que eu tenho sempre de defender aqui, não existe mais a briga dos vilões e dos bonzinhos, do agricultor convencional e do agricultor orgânico. A gente fala mais de agricultor de insumo de um lado e agricultor de processo de um outro lado. Tem muitos agricultores orgânicos que eu respeito como selo, o mesmo que eu, mas que tem totalmente um passo a passo convencional usando insumos orgânicos. e vocês vão entender por quê. Não se trata mais, a diferença é não mais assim. Então, o mais importante é processo. Depois, vocês vão entender mais quando a gente vai falar de permacultura, de agrofloresta, que é uma cadeia do processo que é considerada a mais perfeiçoada. Então, em termos de processo, de manejo, você tem. Tem pessoa que fala de zero químico. O cara não tem certificado, mas fala, eu não uso químico. Ah, beleza. Depois, temos os manejos naturais. Ah, eu só trabalho com insumos naturais. Depois, você tem os orgânicos. Depois, você tem os biodinâmicos. Depois, os permacultores. Você tem os agroflorestais. Você tem zero quilômetro. Esse movimento chama locavor. Come o que tem dez quilômetros da região. Algumas são mais ainda, zero quilômetro. E depois, tem os colhedores. Como se fala isso? As pessoas que colhem, o Michael Pollan fala disso, que fala a salvação da humanidade o dia que todo mundo vai levantar da cadeira e vai atrás dos produtos. Se não tiver conscientização sobre essas coisas, primeiro passo, o que tem de bom na estação, de onde vem, posso conhecer, o sistema não vai para frente. Para frente. Então, agritura de processo consome os benefícios. Eu vou passar rápido. Você me ajuda a biodiversidade, respeito da sazonalidade, você, consumidor, no meio do processo, porque sempre você vai ter essa curiosidade de ir atrás, de conhecer. A gente também, mais processo, menos custos, porque a gente não compra menos insumo, a gente tem que trabalhar sempre o melhoramento da terra, com o que tem dentro da fazenda, para de comprar cama de frango, torta de mamona, farelho de arroz, coisa, coisa, não. Esse daqui custa muito carro, não está sendo produzido na região, sempre vende muito longe. então, esses daqui são os grandes benefícios de uma agricultura de processo. Em termos de número, aqui eu coloquei uns números, são hoje registrados no mundo 2,4 milhões de produtores, no Brasil, pelo mapa, 14 mil produtores, 60% no estado de São Paulo, mas tem, além dos 14 mil produtores certificados pelo Ministério, no Brasil, tem mais 20 mil, ainda em fase de certificação, ou totalmente informal. área amplitada, são 50 milhões de hectares, então, para saber onde está o Brasil, eu coloquei aqui. O Brasil, são 950 mil hectares produzidos, o mercado representa 75 bilhões de euros, no Brasil, acho que temos muito para crescer, então, pessoal, quem está com vontade de investir, de acreditar nesse projeto, olha isso, estamos com 1 bilhão de faturamento em euros, ou seja, 2 bilhões e 500, ou 3 bilhões, de repente, dependente da taxa de câmbio, ou seja, uma oportunidade gigante em termos de negócio, e também, consumo per capita, a média mundial é 35 euros, a média Suíça, 250 euros, o Brasil, 1,5 euros, ou seja, se a gente dobra esse número, você imagina, eu acho que de 1,50 euros para 3 euros por ano, é muito fácil resolver, eu acredito, resolvendo isso, é trabalhar muito no quesito da transparência, muito no quesito da sustentabilidade, e tudo o que eu falei antes, tá? Os pontos sensíveis em relação ao mercado brasileiro ou ao país, então, a gente está cansado de saber que nós somos os primeiros consumidores de produtos convencionais, fitossanitários, tem uma pesquisa que aponta que são mais de 6 kg por ano por pessoa, então, as pessoas que gostam de manteiga fazem sempre esse raciocínio, um pedaço de manteiga é 500 gramas, ou seja, seria 500 gramas de manteiga por mês, a cada ano, é muita coisa, você substitua a manteiga por produtos convencionais, esse é mais ou menos o consumo médio brasileiro. A monocultura ainda no Brasil é muito favorecida, grãos, carne, o poder público não está muito claro e ainda favorece culturas transgênicas, os incentivos públicos a cada eleição que seja governador ou presidencial, tem um monte de linha de crédito oferecida, quando a gente vai no banco e fala, e aí, como está? Não estou sabendo, volta amanhã, beleza? E tem muita informalidade. a monocultura que eu só vou parar aqui um minuto. Você sabe mais ou menos em termos de agricultura de tudo que está sendo produzido? Vou falar da média brasileira. Quanto vai para o consumo humano? Não, são 25%. Tudo que está sendo plantado no Brasil é consumido diretamente por ser humano. O resto é ração, álcool. Todo milho brasileiro, soja brasileira vai para China e para lá para fazer um presunto lindo, maravilhoso que volta depois para a Itália, que está sendo esfumado e que volta aqui para o Brasil. Muito bem. A gente aqui está falando de sustentabilidade também. Aqui o evento fala muito do futuro, sabe? Nós, lá na fazenda, apesar do fato que a gente está lidando com o dia a dia, se vai chover amanhã, como vai ser a escassez lá durante o inverno, etc. A gente tem que pensar um pouquinho mais na frente. Eu tinha falado para você que eu tinha algumas coisas que estavam muito lidando no meu dia a dia, sobre o fato que é muito importante sobre a rastreadibilidade, a transparência, etc. Mas a gente não deixa, sabe, de ver um pouquinho como vocês funcionam, como o público funciona, como o público, sabe, se relaciona com serviço, economia, dinheiro, etc. Então, hoje a sociedade está cada vez mais evoluindo para uma sociedade colaborativa. Está óbvio. Como isso poderia ser trazido para o nosso negócio? Como poderia ter um aplicativo, de repente, uma solução técnica, acho que tem um monte de técnico aqui, que poderia me ajudar para que eu, quando vou colher meu alface, meu chuchu, minha mandioca, etc., essa pessoa tenha acesso a todo o conteúdo que tem atrás. Então, para isso, acho que tem várias frentes que precisam ser pensadas. O engajamento cidadão, o engajamento político, acho que sem poder público a gente vai lá continuar a batalhar contra a coanteza. Eu vou falar de algumas iniciativas que se tornam referência e também a responsabilidade do campo. Nós, sempre ter plantas que têm a ver com a estação, trabalhar com o custo justo, trabalhar também com o consumo de insumos e de recursos naturais certos para não esgotar a terra. Então, os engajamentos cidadãos, você tem lá em cima o que hoje está acontecendo, que seja a fórum aqui no Brasil. Então, nós vamos falar do CSA, que é o consumidor que apoia os agricultores. Tem o modelo de ruche que existe na França, acho que os franceses vão se reconhecer. Isso daqui, você também, os locavores, que são as pessoas que só consomem as coisas locais. Tudo isso movimenta as hortas urbanas. Eu conversei com uma pessoa que estava lá que me falou que estava desenvolvendo essas coisas. Tem também reconhecer as plantas alimentares não convencionais que nascem de uma forma espontânea na cidade que você pode colher e comer. O Instituto Gandu, que faz uma revalorização dos rooftops, dos hotéis, que tem um serviço de caixa muito forte. Você tem o movimento slow food, você tem uma cooperativa de consumo, etc. Depois, você tem o engajamento público, como já falei, tem mais um exemplo, o Butan, a Dinamarca, a França, o Brasil. O Brasil tem uma coisa muito legal que se foi implantando há dois anos atrás. Até 2020, 20% da merenda escolar deve ser orgânica. E algumas referências. temos algum supermercado para diminuir o desperdício, para ser mais barato vendendo essa embalagem. Temos algum supermercado, acho que a França, desculpe, sempre falar da França, mas isso é muito adiantado nesse sentido, que dá os produtos vencidos. Aqui, eu queria também apontar uma plataforma que me chamou muito o interesse, chama Falling Fruit. Você cadastra, por exemplo, no seu quintal uma árvore, você fala, daqui a duas semanas, nós vamos começar, vai ter limão. Quem quiser, vai lá e colhe. Hoje, são um milhão de spots referenciados no mundo, só em São Paulo, 250. Vale muito a pena. É um novo modelo colaborativo de diminuir o desperdício. Do campo à mesa, Farm to Table, que é um conceito que eu gosto muito, eu falo muito mais de uma proposta orgânica, muito menos uma proposta orgânica, mais uma proposta Farm to Table. e depois a responsabilidade do campo que eu tinha falado. Acho que é isso. Mais uma coisa. É isso. Então, o que a gente faz agora na Santa de la Age, rapidinho, nós trabalhamos com produtos convencionais, tradicionais. Você quer abobrinha italiano, você quer tomate italiano, birangela ou o quê? A gente gosta muito de trabalhar com plantas esquecidas, cenouras coloridas, birangela rajada, batata doce de todas as cores, milho crioulos, e nosso grande desafio é cada vez mais propor plantas da Mata Atlântica ou as plantas alimentares não convencionais do Brasil. É isso que eu queria dividir com vocês, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer. Obrigada, David. Vamos lá, Walter. Olá. Boa tarde a todos. Meu nome é Walter, eu estou aqui representando a Fazenda da Toca e queria dizer que é um prazer enorme, uma honra poder estar aqui e falar para vocês um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo. Bom, eu vou iniciar o talk falando um pouquinho de quem nós somos. Eu acho que, em grande parte, o que acabou de ser falado vai ser bastante correlato. A gente vai discutir sistemas e eu vou enfatizar um pouco a nossa experiência toca como nós estamos tentando elevar o nível da corroboração dos métodos agroflorestais e trazer isso para um sistema que possa ser replicável e passar isso para outros produtores. Então, a ideia não é criar um sistema próprio de produção, mas sim criar um sistema que seja replicável. E vou aproveitar para contar um pouco da nossa experiência fazendo uma correlação com o que acontece hoje, com um pouco dos dados que a gente tem do agronegócio, do famoso agronegócio, comparado com agricultura alternativa em geral e a nossa, que nós chamamos de agricultura regenerativa, aquela agricultura que regenera as pessoas e o planeta. Bom, a TOC é, antes de mais nada, uma fazenda onde nós produzimos alimentos de forma a alimentar a terra, alimentar o corpo e alimentar a alma. Então, no quesito alimentar a terra, o que nós fazemos é desenvolver sistemas onde nós alocamos todo o nosso esforço de alimentar o corpo em produzir alimentos que sejam, de fato, alimentos saudáveis, alimentos que você possa confiar, como a gente acabou de escutar aqui. Não é simplesmente uma produção de alimento orgânico no sentido de um orgânico de substituição de insumos. Bom, pessoal, eu vou falar, a apresentação acaba sendo um pouco técnica, se alguém quiser fazer alguma pergunta, me interromper, tiver qualquer dúvida, fique à vontade. Quando a gente chama de alimento orgânico, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente enfatizar, todo alimento é orgânico, todo alimento, ele é naturalmente orgânico, o que aconteceu foi uma inversão de papéis, uma inversão de valores. Hoje nós temos uma série de alimentos que a gente poderia dar qualquer outro nome, alimento convencional, alimento sintético, alimento plástico, o nome que vocês quiserem, mas alimento, alimento, de fato, são orgânicos. E a gente tem essa inversão e a gente está voltando hoje para o orgânico. Então, o que a gente prima hoje na toca é produzir um alimento que seja totalmente limpo e que tenha um balanço energético na produção, que seja correlato, que tenha um preço justo e que seja um alimento justo. E a alimentação da alma. Nós temos uma série de projetos de educação, existe a escola da toca, existe um projeto externo da escola da toca em uma escola de Tirapina, o município onde a toca está, e diversos cursos onde nós trabalhamos essa alimentação da alma. Então, quem somos? Nós somos uma fazenda de produção de alimentos orgânicos utilizando uma série de nuances de agriculturas que são diferentes ou que são alternativas para a agricultura convencional. Nós somos uma fazenda com o objetivo, com o propósito de conectar e cocriar iniciativas que regeneram os sistemas, considerando sempre que o alimento é vida, que nós somos o que nós comemos. Dentro desse contexto, o nosso sonho é poder fazer do Brasil o celeiro da agricultura orgânica e regenerativa do mundo. É um sonho grande, mas nós queremos ser pelo menos precursores desse sonho. Bom, aqui eu vou fazer rapidamente um timeline do que da constituição da toca. Então, a gente nasce em 2009 com o nosso primeiro pomar orgânico e com a verticalização do business plan acontecendo dentro desse momento. Eu vou passar rapidamente a parte mais técnica da empresa para poder entrar um pouco nos processos que nós fazemos. Nós iniciamos a produção, o primeiro processamento de sucos em 2012. em 2014, nós tivemos todo o desenvolvimento e estruturação e a consolidação da rede de produção. Então, nesse momento, a produção vegetal e animal verticalizada. Animal, aqui eu cito os ovos, nossos ovos orgânicos. A constituição do ecossistema toca, que é uma agricultura associada à educação. Estabelecemos as parcerias aqui em 2016 com o IPAM, com o Unicamp e uma série de outras parcerias para desenvolvimento de pesquisa. E, em 2017, nós retomamos o nosso foco agrícola. Ou seja, nós entendemos que o nosso impacto ia ser muito maior em número de pessoas em abrangência se nós voltássemos para o B2B, fazendo o que nós sabemos fazer de melhor, que é produzir agricultura e uma agricultura regenerativa. bom, nós temos a natureza como inspiração inventiva. Ou seja, todo o nosso processo produtivo parte de observação. O que nós fazemos é utilizar princípios e técnicas de plantio que mimetizam, que copiam, que tentam reproduzir os ciclos naturais que acontecem nas florestas. Tem alguns dados aqui que nós temos 300 hectares de produção de milho hoje, milho orgânico que vai para as nossas galinhas orgânicas. Nós estamos com 70 hectares de fruticultura. Temos um plano nos próximos cinco anos de estabelecer mais 310 hectares de produção de cítrus em sistemas agroflorestais. E estamos hoje com 60 mil galinhas produzindo mais de 50 mil ovos dia. Vou fazer isso rapidamente, tentar trazer novamente todo mundo aqui para o momento que nós nos encontramos. Porque eu acredito que é um momento, só o fato de estar todo mundo reunido aqui hoje discutindo o futuro da comida traz muita esperança. Mas é interessante lembrar um pouquinho que no mundo que nós vivemos, nós estamos com 40% do planeta destinado à agricultura, que é uma atividade responsável por 70% do consumo da água disponível. e um dos maiores emissores dos gases dos efeitos da mudança climática, além de outros pontos de crise ambiental, social e crise de valores, no geral, que é uma coisa que o Michael Pollan, o Dan Barber, cita bastante, que é essa crise de valores, que é a crise do Onívoro hoje de não entender onde nós nos encaixamos e como nós podemos mudar esse status quo. No nosso país, nós somos o maior consumidor de agrotóxicos, como foi citado, 70% dos nossos alimentos são produzidos com o uso de agrotóxicos. Mais de 50% da população brasileira está acima do peso, as crianças brasileiras passam a média cinco horas por dia em frente à televisão e outra série de dados que provavelmente vocês sabem melhor do que eu tentei descrever rapidamente nessa apresentação. Queria trazer também alguns fatos da nossa agricultura convencional, porque o que é agricultura convencional? A agricultura existe há praticamente 13 mil anos, quando as primeiras plantas passaram a ser selecionadas e trazidas mais próximas dos assentamentos humanos. Nesse momento, inicia-se uma seleção de espécies. Essa seleção de espécies, que no primeiro momento era uma agricultura de seleção e uma agricultura ainda de processos, tornou-se à medida, ao longo do tempo, uma agricultura totalmente baseada em insumos, consolidada com a Revolução Verde. Então, o que nós temos hoje é uma agricultura convencional contribuindo com 35% das emissões dos gases causadores do aquecimento global, com 80% de mais de 1,5 bilhões de hectares estão em monocultivo altamente homogêneos. O que significa cultivos altamente homogêneos? Nós temos de cerca de 250 mil espécies conhecidas, apenas 30 mil são comestíveis, das quais 7 mil são utilizadas como alimento, 120 são cultivadas de fato, 9 provém mais de 75% da alimentação humana e apenas 3 sozinhas, que é a soja, o milho e o arroz, provém 50% da alimentação humana. O que acontece, o grande ponto focal desses dados que eu estou apresentando é que existe uma degradação de recursos naturais e uma... eu acho que está no próximo, uma degradação genética desses sistemas. É muito arriscado para o ser humano, como sociedade, como um todo, como planeta, depender de apenas três alimentos altamente homogêneos, geneticamente, sem variabilidade, e extremamente dependentes de insumos externos, ou seja, aporte externo, agrotóxicos, defensivos, e correção de solo em uma agricultura que vai totalmente ao oposto dos ciclos naturais que acontecem na natureza. A diversidade de culturas por unidade de terra cultivável continua diminuindo. E, por mais, seis décadas depois da Revolução Verde, problemas como, apesar de a gente ter triplicado a produção de alimentos no mundo e as técnicas de produção, técnicas essas que eu cito dentro do agronegócio, o problema da fome continua igual. Nós não resolvemos nada ainda. As consequências dos pesticidas que nós usamos hoje, quando eu cito pesticida, principalmente glifosato, porque o dito melhoramento genético dessas espécies e a transgenia, o ponto focal de você ter uma espécie transgênica, o milho transgênico, por exemplo, é que ele aguenta muito mais glifosato do que uma espécie crioula, do que uma espécie nativa. O que vem a ser? A prática no latifúndio, na grande produção, fica muito mais simples para o produtor conseguir produzir se ele usa apenas um defensivo e consegue eliminar uma série de problemas que ele teria em uma produção orgânica ou natural. Fato é, nós desconhecemos quais são as consequências do uso dessa quantidade de glifosato e vocês podem ver aqui, tem um laser aqui, sim, aqui a gente vê desde 1950 até 1990, como os insetos, as doenças e as pragas se adaptaram naturalmente ao uso de agrotóxicos. Ou seja, existe um processo de seleção natural acontecendo independente do que os seres humanos desejam que levam para absolutamente outro caminho. Deixa eu passar um pouquinho para frente para não ter tanto aqui. E, para fazer um contraponto apenas à agricultura convencional, eu coloco alguns dados da agricultura familiar como referência. Sendo que, de 1,5 bilhões de pequenos agricultores, nós temos hoje mais de 1,5 bilhão de pequenos agricultores com mais de 380 milhões de pequenas propriedades utilizando quase 100% de sementes que são sementes crioulas, ou seja, sementes que não são transgênicas, sementes que não foram melhoradas por processos artificiais. A produção de 50% a 75% dos alimentos consumidos no mundo hoje provém da agricultura familiar e não do agronegócio. Como colocamos agora há pouco do fato de, da maioria dos nossos produtos, da nossa produção agrícola, ir para a ração animal, ou para álcool, ou para outro tipo de commodity que não a produção direta de alimentos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para poder chegar lá. Aqui eu tinha feito um slide para falar um pouco mais para vocês sobre... sobre os diferentes movimentos de agricultura ecológica, como eles aconteceram, porque existe até o zero quilômetro hoje. Existe uma escala evolutiva natural desses sistemas que levou hoje a uma agricultura sustentável e que nós chamamos, na toca, de agricultura regenerativa. Nós enfocamos nos sistemas agroflorestais, eu coloquei aqui uma definição da FAO, que é um pouco mais abrangente. Nós enfocamos em sistemas agroflorestais porque a expressão máxima de um sistema produtivo de uma floresta ou de uma área é o componente florestal. Toda área que for apta, ela vai ter, em algum momento, uma árvore compondo. Os princípios agroflorestais, que eu queria falar um pouquinho do que nós utilizamos na toca, é utilizar a estratificação, ou seja, não considerar a área apenas de forma quadrada, não considerar a área um hectare sendo 100 por 100 metros quadrados, mas nós consideramos andares, nós consideramos os diferentes extratos, os diferentes extratos onde nós podemos produzir. Então, de modo a escolher essas espécies e considerar, inclusive, não só os extratos superiores, mas os extratos inferiores, e como as raízes se comportam no solo, nós conseguimos criar os nossos próprios protótipos. Na toca, hoje, nós temos uma série de princípios da agricultura regenerativa para o futuro, onde nós tentamos chegar em um balanço mínimo de energético, não só de carbono, mas de energia produzida no sistema, porque não faz sentido, de fato, nós gastarmos mais energia para produzir uma quantidade menor de energia que vai ser ingerida. Isso vai contra o processo físico. Aqui está um pouquinho das nossas práticas de manejo, como nós estabelecemos nosso sistema, tudo o que nós tentamos fazer a partir da poda, roçada, enleiramento e aplicação de micro-organismos, como as ospirilam, é acelerar o processo de ciclagem desses nutrientes e disponibilizar os nutrientes para os nossos plantios a partir de poda e roçada da produção dentro do próprio sistema, ou seja, não tendo nenhum tipo de aporte externo. A gente não traz biomassa, a gente não traz defensivos ou adubos externos. Nós utilizamos o que é produzido dentro do próprio sistema. Aqui eu ia falar um pouquinho de como nós fazemos o nosso processo de recuperação, o nosso planejamento de precisão, como nós fazemos a seleção de espécies baseados com o sistema de base scorecards, dando pontuação para a aptidão de cada espécie para dentro de cada zona. Fazemos a mesma coisa para um planejamento de precisão, para fazer os multi-layer maps, entendendo como cada área produtiva melhor se adapta a determinada espécie. Logo, nós fazemos um planejamento de precisão com uma avaliação de resiliência do nosso sistema. Então, a gente considera uma série de indicadores onde nós pontuamos e entendemos e balizamos o funcionamento do nosso sistema. O nosso foco central hoje no estudo dos sistemas agroflorestais e no estabelecimento desses sistemas é tentar trazer informações empíricas à luz da ciência. Ou seja, tentar provar, testar e corroborar uma série de conceitos que existem de forma empírica dentro da aura do que é hoje a agrofloresta, que se tornou bastante trend, o que é excelente, você trazer árvores para dentro do sistema, mas hoje nós tentamos criar um modelo, um manual replicável para qualquer produtor. Nós também trabalhamos com uma série de PDCA's, melhorando nossos processos. Aqui é só um exemplo de um dos métodos que nós utilizamos, que é a pó da pical, ou seja, é a derrubada da copa do eucalipto, a trituração dessa copa para o aporte desse material dentro do sistema. Eu acho que está nesse slide anterior, que isso está acontecendo aqui, a poda e aqui a trituração. E com algum conceito básico de processamento, nós temos melhorado muito, como aqui vocês podem ver, nós ganhamos 40% na produtividade dessa operação. Eu só gostaria de citar esse dado para deixar claro que a gente tem muito o que fazer ainda. Aqui eu deixo um exemplo prático para vocês. Essa era uma área que a gente tinha em 2009, que foi entregue depois de um contrato de comodato, totalmente esgotada, exaurida, com solo exaurido. Aqui nós fizemos todo o processo que nós fazemos, uma adubação, um plantio de adubação, onde ele permanece por um ano, depois a trituração desse material, o arranjo desse material em leiras de plantio, a entrada das espécies de cítrofas, frutas e espécies de serviço, como nós classificamos algumas espécies de árvores. Normalmente nós utilizamos eucalipto, banana, como espécies de serviço, que elas prestam serviço determinado, seja biomassa, conservação da água, proteção do solo dentro do sistema. E aqui está essa área em 2009 e essa área hoje em 2017. Essa é a mesma área que foi apresentada antes. Todo o aporte é interno. Nós fazemos um manejo desse capim na entrelinha de plantio, um manejo da árvore para aporte de biomassa e essas são as linhas de plantio. Aqui vocês podem ver alguns cítulos. Hoje nós estamos entendendo o que é o nosso aporte de biomassa, que é todo esse material orgânico, o material da poda, o material da roçada, que volta para dentro do próprio sistema. Então aqui, o que eu tenho aqui é esse aporte dividido entre eucalipto, capim e banana. Aqui eu tenho tudo que é aportado em laranja e tudo que é exportado... Sumiu meu laser. O azulzinho lá embaixo é o que é exportado na colheita do cítrus. Todo o resto permanece dentro do sistema. E aqui, no gráfico do canto inferior direito, a gente tem o nosso aporte, que é... Deixa eu chegar aqui. Que é... Isso é o que nós aportamos de biomassa na toca, comparado com uma série de florestas como o cerrado, como a floresta estacional semidesidual. Aqui são uma série de florestas naturais e isso é o que nós colocamos dentro do nosso sistema. E aqui seria o que nós colocamos dentro do nosso sistema se nós considerarmos apenas as linhas de plantio. Então nós temos uma produção enorme de biomassa da ordem de mais de 35 toneladas ano, sendo aportada dentro desse sistema sem nenhum aporte externo. Nós acabamos de constituir o CEIA. Gostaria de comentar para vocês que é o Centro de Estudos de Inovação em Agrofloresta, que sumiu dali por algum motivo, que é uma parceria entre TOCA e IPAM Amazônia, que é o Instituto de Pesquisas da Amazônia. E isso acabou de ser consolidado tem duas semanas, com o objetivo... Eu acho que a gente está em cima do tempo. Eu ia falar um pouquinho dos experimentos que nós estamos fazendo hoje. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas era justamente o ponto de testar essas espécies dentro do sistema, de entender qual é o tempo. Isso é um sistema que vai de 2017 a 2045, onde nós temos cinco espécies de citros, sendo um momento de estabelecimento no sistema e de conformação de copa e cobertura total, junto com as espécies florestais, desculpa, com as espécies de serviço e com as espécies florestais. Então, entendendo o ciclo, cada um dos momentos do sistema, nós conseguimos fazer um manejo completamente integrado com os sistemas naturais, com ciclos ecológicos, que é isso que nós buscamos. Nós temos uma série de perguntas e desafios. Aqui é uma listinha, mas nós temos inúmeros. Então, temos um trabalho árduo pela frente, que é um trabalho de todos. E o objetivo macro das nossas pesquisas é desenvolver designs, métodos e manejos replicáveis de uma nova agricultura regenerativa, com aportes científicos interdisciplinares, como base para um sistema de produção sustentável e resiliente, frente às incertezas dos meios produtivos vigentes. Em última instância, contribuindo para a soberania alimentar, energética e tecnológica. Ou seja, de forma bem simples, nós tentamos copiar a natureza, criando uma agricultura regenerativa, que substitua, ou pelo menos sirva, de alternativa para a agricultura vigente que nós temos hoje. Acho que era isso? Fiquei no tempo? Obrigada, Walter. Agora a gente tem uns 15 a 20 minutos para perguntas. Não sei se tem alguém já se animando, se não... Eu já fiz uma perguntinha aqui. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Bom, boa tarde. Parabéns pela apresentação dos dois. Eu achei bem legal. E eu tenho a seguinte dúvida em relação à produção de vocês. Como é feito o beneficiamento das frutas e hortaliças? Eu digo no sentido de seleção. Se existe uma pré-seleção manual ou se é automatizada de alguma forma antes de chegar no consumidor final? Ótima pergunta. Como funciona o nosso negócio hoje para tentar diminuir o desperdício do discurso que você está atrás? Hoje, como funciona a Santa Delight? Nós fornecemos até duas, três vezes por semana a lista dos produtos que a gente vai colher. Ou seja, a lista que eu acho que vai ter um padrão. Eu odeio essa palavra, mas ainda eu tenho que lidar com cozinha, supermercado, etc. A dona de casa. Que vai ter um padrão de colheita que vai atender às expectativas do meu público. Ou seja, nesse momento, a colheita acontece em cima de uma lista que eu passei para as pessoas. Como você trata de cesta que a gente entrega em casa, sou eu que monta a lista da cesta. Não tenho como trocar muitas coisas dentro. Sempre aceitando e convidando as pessoas a respeitar o que está certo na estação. Então, a parte de beneficiamento é muito agilizada, porque eu não vou mandar colher mil cabeças de brócolis e depois, lá no primeiro beneficiamento, jogar a metade lá no chão, porque ou a gente colhe muito cedo, ou a gente colhe muito tarde, já o brócolis já passou, já o brócolis estava amarelado. Ou seja, a gente faz essa seleção para que, quando as pessoas fazem os pedidos, a gente já sabe que, ou quando a gente vai entrar no campo, no dia de colheita, vai ser exatamente os produtos que estão no momento de colheita certa. Não sei se eu respondi na sua pergunta. Hoje, nós escapamos de fazer a seleção do padrão da fruta de mesa. Nós estamos só no B2B, entendendo que a gente abrangiu um número muito maior de pessoas e poder trazer todo o foco, toda a energia para dentro da produção agrícola, hoje nós vendemos para a indústria para a produção de produtos orgânicos. Então, existe uma seleção, claro, de qualidade desses produtos também, mas não é essa qualidade que a gente está buscando, que o Davi comentou, que, na verdade, parte de uma mudança de paradigma, de um mindset, de entender que cada momento tem a sua cultura e cada fruta não precisa ter um padrão de brilho ou de tamanho para ser um alimento benéfico. Mas nós estamos só no B2B nesse momento. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer também. É muito instrutivo a palestra de vocês. Minha dúvida é mais no sentido de como você escala as práticas de cultivo sustentável, principalmente em relação a orgânicos. se falou muito de agroecologia, agrofloresta. E a gente sabe que no mundo, antes, sei lá, da Revolução Verde dos anos 70, se plantava muito pouco dos gêneros alimentícios que interessam às pessoas. Então, quando você considera, sei lá, a superfície do planeta que é coberta de florestas, é menos de 10%, acho que é 5%, 6%, alguma coisa assim. Como que você alimenta 7 bilhões de pessoas com esse tipo de prática? Adoro essa pergunta. Adoro. Obrigado. Sempre esse desafio, falar, agricultura orgânica, agricultura agroecológica, é muito bonito, sabe? São plantações lindas, maravilhosas, tem passarinhos, tem abelhas, tem minhoca. Mas isso daqui não vai para frente. Você sabe quantos metros quadrados precisa para alimentar uma família de quatro pessoas durante um ano? Depende. Se você considera grãos, você precisa de 250 metros quadrados. Se você não considera grãos, que são culturas mais longas, você precisa de 25 metros quadrados. Então, se você pensa quantas terras, eu coloquei aqui na minha, como você fala isso, na minha apresentação, são 1 bilhão e 500 mil hectares plantada. Você divide por 25 metros quadrados, você vai fazer a conta. Bom, isso é um número muito chato, mas vamos lá, vamos com calma. Tem dois países na Europa do Norte, a cadeia inteira é orgânica. A França vai entrar em 2020, só produto orgânico. Botan, toda a costa leste americana. Se você junta os três estados, são, vamos dizer, um povo de mais de meia dúzia de sonhadores. Você coloca a Corte Oeste americana, São Diego, São Francisco, Califórnia, mesma coisa. São quase 20, 30 milhões de pessoas. Ou seja, são modelos que funcionam muito bem. Qual é o desafio hoje para que nossa proposta seja sustentável? É muito simples. É muito simples. Você tem, nós temos sempre oferecido o melhor da estação, mas você tem que lembrar que não faz, não tem mais cabimento hoje ter feijão todo dia na mesa, cebola todo dia na mesa, arroz todo dia na mesa, laranja todo dia na mesa, não faz sentido. Conversei lá com um vizinho meu, tomate. É um assunto muito bom para a gente. Todo ano tem uma capa na veja que vem encher no sossá, que fala que tomate é um produto elitizado. Claro. Aqui no Brasil, a gente nasceu, estou falando de eu, com essa ideia que tem tomate inteiro. Está totalmente errado. No estado de São Paulo, a safra do tomate, o momento em que a gente consegue colher tomate, que seja no convencional, no orgânico, vai começar no mês que vem até setembro, outubro. Tomate é uma planta dos Andes. Lá, clima seco, tem água no pé, umidade relativa do ar, muito baixa. E a gente quer tomate no meio do verão paulistano. 90% de umidade, e você imagina o campo, a gente lidando com bactéria, vírus, fungo, e a gente vai tentar. E o que acontece? Nesse quesito, a gente foge do pilar de sustentabilidade. Eu vou fazer tudo para trazer tomate para você, mas eu vou te cobrar 20 reais o quilo. Você não vai querer pagar. Eu vou ficar com a minha safra de tomate no chão. Eu acho que foi bem respondido pelo Davi. Exatamente isso. O problema é consciência. O problema é entender que nem tudo está disponível todo o tempo. Ou está disponível, mas a qual custo? E, respondendo, trazendo a pergunta de volta para a esfera agroflorestal, apesar de nem toda a superfície da Terra ser coberta de florestas, ou ser ínfima, comparado, ainda mais considerando os desertos, os polos, e tudo isso, praticamente todos os nossos biomas no Brasil suportariam algum tipo de espécie florestal. E quando... Eu não sei se está indo na linha da sua pergunta, se não pode reformular, mas a questão é o uso equivalente da Terra. Quando eu produzo alimentos com agricultura convencional ou utilizando apenas um extrato, eu tenho uma área de 100 metros por 100 metros, ela é uma área de um hectare. Quando eu produzo em sistemas agroflorestais, eu considero diversos extratos. Então eu tenho um extrato baixo produzindo tomate, produzindo uma série de hortaliças, eu tenho um segundo extrato onde eu posso produzir banana, cacau, café, eu passo para um próximo extrato e eu ainda tenho um extrato emergente que eu poderia produzir madeira de alto valor agregado, agregando no final do ciclo, em 15, 20 anos, esse aporte, esse ingresso no final do ciclo, além de toda a melhoria da qualidade ambiental, do fluxo gênico, da conservação do solo, conservação da água, transformação e criação de solo orgânico, então você está regenerando o sistema e produzindo mais alimento. Eu acho que o ponto focal da resposta dessa pergunta é bastante simples. Há espaço suficiente no mundo, existe alimento suficiente no mundo, cerca de 63% da produção agrícola é perdida durante o processo, do ponto da colheita até o momento que chega na sua mesa, além do fato de tudo que é produzido para fazer ração ou para alimentar determinado processo e que não vai diretamente para a mesa, para o prato. Esse é o paradigma. O paradigma é uma mudança de consciência e uma mudança do sistema de distribuição e do gasto energético na produção. quando nós entendermos que nós somos comida e que nós devemos considerar comida como o ponto focal mais importante, sem falar nas externalidades ou nas coisas mais importantes como os seus sonhos ou o espírito, mas pensando nas necessidades humanas, a gente precisa comer e a gente precisa comer o que é comida de verdade. E comida de verdade, existe determinada comida em determinada época e há espaço suficiente ainda para a produção. Bom, meu nome é Ricardo, parabéns pela apresentação. Bom, é mais uma pergunta do cotidiano, a questão do preço, até o Davi falou que a questão da sustentabilidade, se chega ao pé de alface a R$ 10, eles não vão comprar, então isso não faz sentido. Mas em casa, eu não sou a pessoa que vai na feira, que vai ao mercado, isso fica por conta da minha esposa. E o que eu ouço falar quando ela fala de orgânico é que é caro. Eu só queria entender por que é isso, porque o esforço é maior, tem um custo maior, se investe mais, e como é que fica isso com relação ao futuro, com mais gente aí no mundo, como fazer com que esse produto chegue a essas pessoas? mais uma pergunta que eu adoro sobre o custo de uso orgânico quando chegar na mesa na partilha das pessoas. Aqui eu vou diferenciar dois tipos de produtos, os produtos processados, sim, são mais carros, a economia de escala da produção de produtos processados, não consigo combater com a produção de produtos processados convencionais. Agora, quando se fala de FLV, frutos, legumes, verduras, eu já fiz exercícios várias vezes, mas, de novo, vou fazer um pouquinho de propaganda para mim, desculpa, a gente já costuma receber uma vez por mês as pessoas na fazenda para eles entenderem, sabe, o quanto é importante o quesito da transparência, o quesito também da rastreadibilidade. Se você não sabe de onde vêm seus produtos, você, na maioria das vezes, vai comprar produto que não está sendo produzido perto da sua casa e que não está sendo respeitado da estação. Então, o que acontece? Agora, eu vou me colocar dentro desse grupo. Nós, por estarmos, gostamos de serviços, gostamos de escolhas, gostamos de fatura. Essas três coisas que fazem, que no final do dia, quando você tenta ir atrás, ou tenta mudar um pouquinho, o seu jeito já vai ser a sua casa, seguindo uma cadeia orgânica, fica muito caro. você vai querer maçã, a colheita da maçã, é uma época certa do ano. Se você quer morango agora, que é uma fruta da primavera, você vai pagar uma fortuna, etc, etc. Então, comprar orgânico sem saber de onde vem, quando foi colhido, etc, 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 fica totalmente insustentável. De novo, eu tenho um número muito simples para vocês agora, eu sou muito generoso, olha isso. se o preço está passando 15 reais a unidade o quilo, 99% da chance que não é da estação. Pode ir no mercado e pode ver. Então, e ainda, eu sou muito mais radical com isso, e para mim, passou de 7 reais o quilo a unidade, já era. Não é uma coisa da estação. 15, se tiver uma coisa empacotada, com bandeja, com código de barra, etc. Agora, se você vai na feira e você vê uma coisa que seja convencional ou orgânico, não tem condição de pagar um preço maior. Hoje, por exemplo, nós estamos começando, e a gente vai falar um pouquinho de biodinamia, que é um assunto muito interessante, estamos começando a colheta das couve-flores, das brócolis e de todas as famílias das couve, chamadas Brassicacea e a crucífera. Repolho, rúcula, tudo está indo muito bem, o tempo está começando a resfriar, está muito seco, e acho que a semana que vem vai ser lua cheia. Lua cheia para a gente, a gente consegue melhorar nossa produtividade até 20%. Eu estou oferecendo para o mercado, se tiver comprador interessado, amanhã, 5 mil p de couve-flor, 2 reais a cabeça. Em São Paulo, não na roça, não tem nenhum produtor de convencional que chegue a esse preço. Eu já estou me pagando muito bem vendendo esse preço, ou seja, quando as pessoas falam, putz, orgânico, muito caro, porque, de novo, as pessoas não querem saber de onde vêm, não querem conhecer nada e jogam já no saco, está muito caro, está muito feio, está muito pequeno. Eu acho que é isso, está super bem respondido. Eu acredito que dá para complementar um pouquinho, lembrando que a competição é muito desigual, é uma briga muito dura, porque, no agronegócio, na produção em massa, em escala, as externalidades não são contadas. Então, toda a degradação do ambiente, a poluição do solo, a perda de solo orgânico, ela não é contabilizada no produto ainda. Nosso governo ainda apoia, transgenia, e uma série de outros fatores. Estou colocando de forma genérica a agronegócio. Então, enquanto a gente não colocar isso na conta, vai ser difícil, de fato, brigar. mesmo assim, a briga é possível se houver uma mudança de consciência e se as pessoas quiserem saber de onde vem o produto. Existe um estudo do Instituto Kairos que evidencia que os produtos do CSA comparado com o produto convencional têm um preço igual e, às vezes, até menor. O que está faltando é justamente essa conexão entre o produtor e o consumidor final. É mais ou menos isso. Existe, sim, uma possibilidade de preços. E, enfatizando um pouco do que a gente faz na TOC, é justamente isso. É buscar constantemente melhorias contínuas no processo, diminuindo o aporte externo, tentando minimizar o nosso esforço produtivo. Esforço econômico e esforço energético. Quanto maior essa diminuição, menor vai ser o preço desse produto, mais equalizado com o mercado nós estaremos e, quanto maior for a conscientização, mais as pessoas vão saber de onde vem o produto e mais as externalidades vão passar a aparecer ou aflorar no produto convencional que tem toda uma externalidade, todo um passivo trazido junto que não é considerado. Obrigado. Já estamos bem atrasados. Eu só quero cumprimentar uma coisa muito importante sobre o que ele falou. A gente falou de preço, sabe? Que é combater, falando de cifra, etc. Mas eu acho que tem um preço que a gente não pode colocar na nossa tabela de preço. Aqui a gente sofreu em São Paulo acho que três anos atrás sobre falta de água. E os vilões somos nós. Porque considera a agricultura, que seja pequeno agricultor, agricultor familiar, mega empresário, precisa de muita água. Mas ninguém sabe vem se queixar se de repente tem um relógio na minha bomba quando eu uso água. Ninguém vem me perguntar quando a gente resgata abelhas nativas, animais silvestres, plantas que sumiram totalmente do paisagem da Mata Atlântica porque onde eu estou trabalhando era cafezal. Virou pasto e a gente teve que fazer esse trabalho de recuperação de pasto, que é um trabalho muito, muito difícil. E foi muito bem explicado pelo Walter. Então, esse preço, sabe? Sobre isso, a possibilidade que nossos filhos, nossos netos, tomara que estejam, que me dá bem como os gêneros, tem uma possibilidade de ver toda essa biodiversidade, toda essa riqueza alimentar. Esse daqui acho que é difícil colocar numa tabela orgânico mais caro, mais barato. Mas, de novo, como eu falei de uma forma muito simplória, eu falo, a sustentabilidade começa, sabe, no preço. Se você quer conversar sobre sustentabilidade mais fundo, sabe, o trabalho que eles fazem, é maravilhoso. Estão replantando espessas de árvores nativas que é muito difícil de achar. Então, se você soubesse o que a gente faz com o IP, no nosso manejo, é um dos melhores medicamentos, que seja para a gente e para a natureza. Então, esse daqui não tem preço. Esse ensinamento, essa história, essas coisas. Esse, para mim, é muito mais o futuro que, de repente, todas as ideias que eu queria dividir com você sobre plataformas tecnológicas ou de ferramenta para, de repente, reaproximar as pessoas. Acho que a gente está deixando aqui, estou vendo o estado de São Paulo, mais na minha região, a gente deixa a história, sabe, meio do lado. Quando eu vejo, por exemplo, produtor de mandioca no norte, eu faço sempre essa pergunta para as pessoas, quanto tipo de mandioca você conhece? Vamos juntar todo mundo aqui. Quantos tipos de mandioca? Vamos lá. Depois eu prometo que eu acabo. Bom, pessoal, no Brasil, hoje são 150 tipos de mandioca plantada, na literatura, 400 tipos de mandioca. Qual é o preço de ter acesso a essas mandioca um dia? A mandioca é a planta que é símbolo do Brasil no mundo inteiro. É uma planta nativa e ninguém está sabendo disso. Então, isso, para mim, não tem custo. Muito obrigado. Obrigado.